VAMOS VAMOS! BTV! LA BRASÃO! Trabalho em equipe! Haha! Finalmente consegui essa delícia de sorvete! Uau! Que legal! Ops! Aaaaaaai! Dobby! O robô tava quase pronto e você estragou tudo! Esperei tanto tempo por esse sorvete! Meu robô, Dobby! Meu sorvete! A culpa é sua! A culpa é sua! Sua! É sua! 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 O que que é isso? Do que que é isso? Ai! O que que tá acontecendo? Vamos começar o treino! Por que estão grudados? Essa não! É a super cola! Precisamos esperar o efeito passar para desgrudar! O quê? Conseguem ou não treinar desse jeito? Conseguimos! Treino de esquiva começando! Corrida de obstáculos! A barreira está subindo! A barreira está subindo! Treino de equilíbrio! Você é tão lenta! Você que é lento! Estou faminta! Que cheiro bom! Espaguete! 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 Pizza! Não me puxa! Não me puxa! Parem! Estão com fome, não é? Estamos! Deveriam trabalhar juntos! Peguem o macarrão primeiro! E depois a pizza! Um pouco de ketchup! Um pouco de ketchup! Boas equipes trabalham juntas! E não brigam entre si! Estamos a caminho! Vamos pegar os ladrões tartarugas! Vamos pegar os ladrões tartarugas! Roubamos tanta coisa! Deixa um pouquinho aí pra mim! Chefe! Aqui é sua pizza! Cuidado! Salvei a comida! Não consigo levantar! Meu e meu! Os ladrões estão em dois cômodos! Vamos nos dividir! Pode ser? Sem problemas! Estamos bem! Polícia! Corre! Polícia! Para de empurrar! Você que tá me empurrando! Para! Polícia! 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 Tobi! Papilu! Aaaaah! Não vão nos pegar! Vamos fugir! Pare! Essa não! Agora já era! Ele precisa de ajuda! Ninguém pode com a gente! Rápido! Não podemos continuar assim! Nós precisamos trabalhar juntos! O que aconteceu? Nós desligamos a energia! Não! Vamos pegar você! Você pode! Por favor! Eu não consigo levantar! Nenhum de nós faltar! Ninguém consegue fugir de nós! Vejam suas mãos! Dicas do detetive! Coisas pra se ter em mente! Crianças! Trabalho em equipe é importante! Quando as coisas complicam, às vezes não conseguimos resolver sozinhos! Trabalhem juntos e se ajudem! E encontrarão uma solução! Por favor! Lembre-se disso!